O que é que eu já tenho feito na minha vida? O que é que eu já tenho feito na minha vida? O que é que eu já tenho feito na minha vida? O que é que eu tenho feito na minha vida? E aí vem motivação. Quando nós falamos de motivação, motivação é diferente de pessoa para pessoa. Não tem as suas motivações. Agora, quais são as minhas motivações? Essa é a grande questão e muitas vezes é mais difícil de resolver. Ou melhor, não é de resolver, mas é, vou começar por onde para me motivar? Porque a motivação acaba por ser um conceito muito lato. Tenho que pensar no que é que eu quero e no fundo tenho que pensar no que é que eu quero, no que é que me move, o que é que me faz sentido de frios, o que é que me faz viver, os seus filhos, o seu trabalho, o desporto, qualquer coisa que seja. A partir daí poderemos então delinear o ambiente, delinear um processo de transição, de mudança para que nos faça viver com outra forma. Eu prefiro, por tudo profissional, como eu estava a dizer agora, falar mais de mim. Em 1998 começo com a minha área de formação. e consegui fazer um pai durante dois anos, depois de que eu comecei a me irritar um bocado, que não tinha que querer outras coisas, que não tinha que andar mais para a frente. Em 2003, já se dá uma grande viragem e pá, já me senti um pouquinho. Já me senti um pouquinho, brigando novamente do João Paulense e quis mudar. Houve um grande amigo meu que me sugeriu, está bem, muda bem para as vendas. Como é que um comprador pode ser um bom vendedor. Um início um pouco atribulado, não gostei sinceramente. Estive ali atrás, deixe-me passar aos slides, numa fase em que, eu não sabia bem o que eu queria, mas em 2010 as coisas mudaram. Apanhei, entrei para um novo projeto, entrei e contei então o meu porquê que mudou. Porque comecei a acreditar na empresa onde eu estava. Comecei a acreditar que aquele projeto que aquela empresa tinha era o meu projeto, era a minha paixão, era o meu live. As coisas, a partir daí, funcionam de uma forma diferente. É claro, as coisas de uma forma mais dedicada, com mais vinho. Na altura, estava trabalhando no Algarve. Tenho dois filhos de trabalhar no Algarve, porque está a mudar o mundo, não é assim tão fácil como isso. Dentro da comunicação, muita planificação, as coisas foram acontecendo. Eu queria ser um dos melhores dentro da minha área. Queria melhorar, queria ter vendas, queria ter sucesso. Consegui fazê-lo por dois anos. Fui escolhido como um dos 50 melhores da minha área, do meu governo. Minha empresa tem, multinacional tem que ter funcionários, não é nada mal. Continuei a tentar inovar, a tentar fazer diferente, mas porque eu acreditava mesmo no que eu estava a fazer. Não é só a questão profissional que nos move. No meu caso aqui, não é só a questão profissional que nos move. Obviamente, todos nós temos outros motivos. A família é outro motivo. Pessoalmente, também tenho objectivos. Também vou tentando voltar, vou tentando ter coisas que me passam no lugar, que me passam andar para a frente. A última, o último grande desafio vai ser concretizado no dia 16 de Março, talvez, provavelmente vou assumir a variar com as datas. É quando terminar o Maratón da Barcelona. É um objectivo que eu tinha na minha vida já há muito tempo. Um prazo de validade determinado. O que eu tinha na minha vida já tinha na minha vida, mas há um ano quando nasceu a minha terceira filha, olhei para ela e disse sim, pá, pago fogo, pago 85 quilos, tenho 39 anos, quando eu podia tiver 10 anos, não consegue correr e andar de bicicleta, porque eu fiz as crianças dos seus filhos. Ok, 15 segundos vamos mudar tudo. Vamos começar a treinar 4 vezes por semana, dedicar-nos, colocar um objectivo retingível, lutar por ele, fazer por ele, e, de possível, melhor ainda. É trazer a família atrás, hoje em dia, os quatro vêm em casa, apenas não correm ainda, é o que eles vão agora andar, mas é uma questão de tempo. Vai começar a treinar todos os quatro, conseguimos não só ter a parte profissional que me faz mover e me faz lutar e ser melhor todos os dias, tentado também conjugar rigos comigo, que é o Júpiter, no dia a dia, sentir isso também e puxar-nos tudo, toda essa força para a frente. Mas há uma coisa que é sempre que nós não podemos esquecer. Fazer só por fazer na Valterra. Ou nós acreditamos do que estamos a fazer, acreditamos que temos um baio, temos um porquê de fazer as coisas, que se não há de voltar. Aqui a questão é, se não acreditamos na Valterra, é partido de relação, é decidido, é o que se falou aqui já hoje, que é trabalhar na minha área. O que é trabalhar na minha área? Nós queremos fazer o que nós gostamos. Se nós não fizermos o que gostamos, o sucesso não virá, é profissional, que é pessoal. Vejo só algumas fases, que podem ser sabões, mas há muitas coisas, são fases que me guiam, no dia a dia, em todas as circunstâncias da minha vida, que é pessoal, que é profissionalmente. E a gente faz isso que é, nós acreditamos em nós, acreditamos em nós próprios, no que estamos a fazer, e olhamos para a frente, e até para a preferência, vai ver o que está das mães. Eu junto. Aplausos 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 Aplausos